Você conhece as lojas físicas Madeira Madeira? Já são mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil, ajudando as pessoas a reinventarem a forma como elas montam suas casas. Para contar sua história, precisamos voltar a 2019, quando os nossos diretores executivos fizeram uma viagem para o exterior. A troca de conhecimento com outros empresários foi tão rica que veio o desafio. Trazer o conceito de Guide Shops para Madeira Madeira aqui no Brasil. Na época eu estava na diretoria do 3P, que era um projeto enorme e que eu sempre tive e continuo tendo carinho fora do comum. Mas esse desafio veio e no início eu acabei conjugando as duas áreas. A gente ainda estava entendendo como é que queria ser essa expansão da Guide no momento de pandemia. Em março de 2020, foi o início dessa jornada, a inauguração da primeira loja física em Curitiba, Paraná, para testar os processos. Foi incrível poder acompanhar o processo desde o início, coordenar a primeira Guide Shops e principalmente ter a oportunidade de estar mais pertinho dos nossos clientes. Isso humaniza a marca. E agora, com muito orgulho, vou coordenar também na loja número 100. E como a gente costuma dizer por aqui, missão dada é missão cumprida. Em 2020, chegamos no estado de São Paulo e fechamos o ano com 10 lojas físicas. Na Madeira, o nosso propósito é reinventar. As guides vieram nessa transformação do negócio. Inauguramos a primeira em março e logo em outubro chegamos em São Paulo. E não paramos mais. Já em 2021, as lojas físicas da Madeira Madeira decolaram de vez. De lá para cá, nosso time aumentou, chegamos em novos estados e ajudamos a contar histórias por todo o Brasil. Esse sentimento hoje é entusiasmo, com alegria, com gratidão pelo time. Ver esse projeto crescendo nessa velocidade. Chegar na comemoração da loja 100, num período tão rápido, com um time sensacional que está crescendo, escalando na ponta. E a alegria de ver cada vez que eu vou numa loja, o quanto a gente tem conseguido manter a nossa cultura lá na ponta, forte. As pessoas extremamente empolgadas, engajadas no projeto. E quando a gente fez isso em propósito, é isso, né? A Madeira, ela quer chegar em todos os lugares. Tem uma questão de acesso e de democratização. E a loja física tem contribuído muito com isso. E eu sempre falo, é só o começo. E tudo isso só é possível porque somos pessoas cuidando de pessoas. Nós somos a Madeira Madeira. E a Madeira Madeira!